Olá, minha gente. Vamos para uma conversa sobre a reforma da Previdência. Que horror aquele espetáculo da CCJ de ontem. Vários senadores e deputados afirmam que a compra se realizou a 40 milhões de reais por cabeça, por voto. É uma coisa a se verificar. A afirmação não é minha, mas é uma prática comum desse tipo de governo. Vamos bater um papo agora sobre o que realmente está acontecendo. Quero colocar para vocês a minha opinião. É um Face Live que eu faço em colaboração com o José Carlos Assis. Ele elabora textos, nós discutimos antes, e eu ponho no ar. E a minha sugestão é que vocês discutam isso em casa. Arruinam a família, arruinam os amigos, grupos de 10, 15, 20 pessoas, para que a gente tenha a consciência exata do que realmente está acontecendo no país. O Guedes esconde os dados da Previdência. E os parlamentares, na Câmara, os deputados federais, votaram a admissibilidade constitucional da Previdência sem saber os seus números, o seu impacto verdadeiro na economia, o que custa isso. Isso é absolutamente ilegal do ponto de vista regimental, assim como a reforma é um absurdo do ponto de vista constitucional. É uma reforma para tirar dinheiro dos mais pobres. Mas vamos lá. Se você tem medo de revelar uma informação, é porque tem certeza de que esta informação vai contrariá-lo. Não é assim? Seguindo essa trilha, o Ministério da Economia de Paulo Guedes decidiu esconder documentos relativos ao projeto de reforma da Previdência, confessando dessa forma que ele vai prejudicar milhões de trabalhadores, principalmente os mais pobres. Para nós, que conhecemos o Congresso, conhecemos esse tipo de político, isso não chega a ser novidade. O projeto é ruim e seu objetivo último é destruir a Previdência Pública, destruir a Previdência dos pobres, para favorecer a Previdência dos ricos, chamada de capitalização. Para quem não quer entrar nos detalhes técnicos da reforma, da reforma proposta, basta essa atitude do Guedes para que se conclua que é esbulho do povo. Se ele quer esconder, é porque não é sério. Se houvesse um mínimo de honestidade, o poderoso Paulo Guedes, na defesa de seu projeto, procuraria apresentar os fundamentos técnicos e as projeções econômicas que pudessem ser checados pelos parlamentares e pelos analistas de fora do governo. Entretanto, ele está escondendo as provas da sua infâmia. Eu acho uma infâmia o projeto de nova Previdência do governo do Bolsonaro. Sumiu com as bases do projeto porque ele próprio sabe que, se forem vistas pelo povo, vão gerar uma monumental revolta. A população, principalmente a população mais pobre, não entendeu ainda bem o que vão fazer com ela. Ela fica embalada nessa história que se quer tirar privilégios dos mais ricos. Não é isso. Provas escondidas são provas de que não se quer nada revelado. Do contrário, a revelação alimentará uma reação não desejada pelo governo. Normalmente, quando se faz um projeto, reúne-se uma série de notas técnicas e documentos preliminares que servem para justificá-lo. A evidência agora é de que, no meio desses documentos do projeto Guedes e Bolsonaro, que querem impor à sociedade, há muita coisa contrária à pretensão deles, do mercado, dos bancos, dos interesses desses governantes, que não são os interesses do Brasil. Eles não querem revelar isso de forma alguma. Tudo indica que o projeto do Guedes, em lugar de ser construído de forma fundamentada, de baixo para cima, foi construído de cima para baixo. O ministro quis uma determinada reforma para favorecer os bancos e impôs aos seus subordinados a missão de realizarem uma fundamentação disso. Primeiro, ideologicamente, a reforma, depois, a falsificação da fundamentação. Os sem caráter, e deles há sobra em todo lugar, os sem caráter de seus subordinados, devem ter muitos, devem ter cumprido as ordens. Os mais honestos e conscientes devem ter apresentado justificativas contrárias, razões contrárias. É para censurar essas razões contrárias de pessoas sérias que existem na estrutura do governo, que o ministério deve ter imposto ao governo a classificação de documentos sigilosos. Imagine, uma reforma que vai atingir o povo brasileiro inteiro tem documentos sigilosos. Porra, Bolsonaro! Não é possível que você esteja concordando com isso. Por mais doido que você seja, você quer acabar com o Brasil? Eu lembro que você era contra. Eu vi, eu estava no Senado, eu era senador e vi os seus pronunciamentos contra a reforma do Temer, que era muito menos pior do que essa que você apresenta hoje. Além disso, estamos diante de um absurdo regimental. Para a tramitação de qualquer projeto no Congresso, é necessário que seja apresentado um estudo detalhado de seus impactos, impactos econômicos e orçamentários. Isso não acontece com a reforma da Previdência. Na ânsia de empurrar o projeto goela abaixo do Congresso o mais rápido possível para que ninguém perceba realmente o que é, esta regra básica não foi cumprida. O que está sendo votado não é um projeto, é um arremedo de projeto. Rápido, para que não haja tempo dos parlamentares, que não são submetidos ao governo, possam mostrar os seus furos e mergulhar nele entendendo a brutalidade que é este roubo da aposentadoria dos trabalhadores mais pobres. Se não tivesse tão empenhado em apoiar o projeto de capitalização, gozando das possíveis vantagens, propostas de tanto agrado do sistema bancário, Rodrigo Maia teria que sustar a tramitação até que os seus fundamentos fossem expostos. Mas não, o Rodrigo Maia está na mesma gaveta do Bolsonaro, do Guedes, que é aparentemente a gaveta do capital financeiro. Ele teria que sustar a tramitação. Nada disso. Portanto, fiquem atentos os parlamentares decentes, eu acredito que existem. Acredito mesmo. Fiquem atentos com as histórias de roubo de documentos importantes. É possível que de repente eles dizem que não acham os papéis, não acham os documentos. É possível que também nesse caso papéis e provas estejam sendo substituídos a fim de que sejam colocados no lugar deles outros exigidos pelo ministro para favorecer o interesse dos bancos na capitalização da poupança popular, poupança dos trabalhadores e gerenciada pelos bancos. ainda não se caracteriza tudo isso como obstrução à justiça, senhores parlamentares? Não sei. Mas, acima de tudo, é obstrução à verdade. A Previdência elimina a contribuição do patrão, a contribuição do Estado e inviabiliza a aposentadeira dos trabalhadores. Na verdade, o que eles querem mesmo é entregar esse dinheiro para os bancos. e municípios pequenos do Brasil inteiro vão praticamente desaparecer com o fim da aposentadoria dos seus trabalhadores o dinheiro que recebem a cada fim de mês. Minha gente, é de uma crueldade, é de uma estupidez absoluta. O Brasil, nos anos 80, tinha 4,4% do produto interno mundial, produto bruto mundial. Hoje, o Brasil, Obrigado.